Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Adopt Me, eu vou mostrar pra vocês, hoje é o aniversário do canal Bom, mas antes de começar esse vídeo não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, então bora lá Bom pessoal, hoje é dia 23 de novembro, uma quinta-feira e eu estava aqui entrando no Adopt Me E eu não sei se vocês acabaram de ver quando eu virei agora a tela, mas a Lures está abaixada Tem presente, assim, legal quanto esse, gente? Eu não sei o que vai vir, eu estou muito ansiosa porque faz bastante tempo já Que eu não abro, assim, Lures abaixadas O que vocês acham que vai vir? Porque só pode ser pet, né? Será que vai chegar a minha vez de conseguir o leão? Eu acho que é leão flamejante Então, bora torcer muito, pessoal, que é só ele que falta das Lures Então, 3, 2, 1, e... Eu consegui a lesma de magma, pessoal Olha que bonitinha Ela é muito fofinha, assim Eu gosto, né? Aí, vamos colocar já a minha Lures aqui pra já ficar, né? Porque demora 4 horas Mas olha que bonitinha, pessoal Ela é ultra rara Bom, pessoal, hoje, dia 23 de novembro de 2023 O canal faz, literalmente, 3 anos Sim, pessoal, 3 anos E, assim, eu estou muito feliz porque em 3 anos eu consegui conquistar o meu público Que, assim, eu fico muito feliz Eu posso não ser aquelas youtubers que têm 10 mil inscritos Que têm 20 mil e que têm várias visualizações nos vídeos, assim, como mil e poucas Mas eu sou muito feliz, assim, porque vocês participam Mesmo eu tendo um público, assim, médio, né? Porque eu não posso dizer que é pequeno Porque é muita gente, muita gente Em 3 anos de 1 inscrito pra 1.390 Eu estou, assim, muito feliz Que chegue nos primeiros 1.400 Depois os 2.000 É... 10.000, talvez, né? Quem sabe, né? E, assim, eu só tenho a agradecer vocês Porque tem muita gente que está desde o início do canal mesmo me acompanhando Tem gente que também faz pouco tempo me acompanhando Mas participa muito dos meus vídeos E, assim, eu adoro ver isso É... Eu adoro fazer estreia de vídeos E, do nada, vocês estão lá no chat comentando coisas aleatórias Muito legal isso E, assim, eu vejo que até umas youtubers Umas ou algumas, né? Youtubers famosas que eu assisto Que até são inscritas no meu canal Fico muito feliz, assim, de ver Que muita gente, assim, reconhece Que gosta dos meus vídeos, né? E, assim, eu não tenho palavras pra descrever Porque eu não sou tão boa com isso, né, pessoal? Mas eu estou tentando aqui descrever Como eu estou me sentindo depois de três anos de um canal Porque meu... É... Meu vídeo, assim, foco Meu tipo de vídeo Sempre foi o Adopt Me Porque desde 2020 eu jogo, né? E aí, assim, eu quase não perco nenhuma atualização Eu só tive, acho que um ano que eu meio que parei Foi 2022 Mas bem no final, assim, no Natal Eu voltei e estou aqui desde o Natal de 2022 Pra 2023 Até hoje Chegando no Natal de 2023 praticamente Então, assim, eu já fiz um monte Um monte de vídeo E meu público foi aumentando, aumentando, aumentando E, assim, eu estou mega, mega feliz Vocês não sabem Quão feliz eu estou De ter três anos de história Porque tem vídeos meus que têm muitas visualizações Muitos likes, muitos comentários E eu não estou aqui só por causa Ah, like, comentário, monetização Eu gostaria muito de me monetizar Mas, assim, o que eu mais me importo com o canal É se vocês estão gostando Se vocês estão se divertindo Porque eu tento ter ideias, assim, diferentes de vídeos Pra não ficar tão repetitivo, né? Porque se ficar o mesmo tipo de vídeo todos os dias Não tem, assim, tanta graça Então eu tento mudar Tem dia que eu tento fazer sorteio Tem dia que eu faço de outros jogos E aí, como já é aniversário do canal Quem tem que ganhar presente são vocês, né? Porque quem fez o canal, assim, crescer Foram vocês Vocês que foram compartilhando os vídeos Deixando os likes E muito mais Então, eu decidi fazer um sorteio Eu vou deixar como se fosse uma brincadeirinha, né? Mas é um puro sorteio, tá, pessoal? Que vai ser de um pet Que é o Panda Vermelho Tostado, pessoal Eu sei que muita gente já deve ter Mas, assim, é um pet que eu gosto muito E eu já tenho tantos, pessoal Mais tantos Que eu falo assim Poxa, tem gente que até hoje nunca conseguiu Então, eu acho que seria bem legal Se vocês participarem Porque esse sorteio vai ser pro dia 30 de novembro Que vai encerrar, né? Que vai ser na próxima quinta-feira E aí, eu vou mostrar agora as regras Que vão ser Bom, a primeira regra é você ser inscrito aqui no canal Inscrito ou inscrita Porque senão você não pode participar aqui do sorteio, né? Bom, a segunda regra é você deixar o like nesse vídeo E comentar o seu nick do Roblox Se você quiser escrever alguma frase, assim, aleatória Pode ser um oi Tudo bem Pode ser qualquer coisa Vocês também podem Mesmo se você não escrever Você vai estar participando do sorteio Se você fizer todas essas regras E até lá, pelo menos, curtir e comentar Alguns dos vídeos até o dia 30 E assim, eu espero muito que vocês participem do sorteio do Pando Vermelho Tostado O dia que vai sair o resultado Que, no caso, a gente vai sortear também, né? Vai ser o dia 30 de novembro Então, guardem essa data Vai ser numa quinta-feira Então, participem, né, pessoal? Porque eu gosto muito de ver quando vocês vêm aqui no canal Ficam comentando E eu espero muito que a pessoa que ganha esse Pando Vermelho Tostado Goste, né, pessoal? Mas eu só tenho a agradecer, assim Porque três anos de canal É muito legal Muito legal mesmo E eu espero que venham muitos anos a mais E... Muito obrigada, pessoal Muito obrigada mesmo Porque... Vocês são, literalmente, incríveis E... É isso, né? Eu acho que é só isso Mas... Muito obrigada por me acompanhar Muito obrigada por... Ver, assim A minha evolução, né? E ver que vocês estão gostando disso Mas, então, é isso Mas... Então, pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar esse like Se inscrever aqui no canal Se não for inscrito E ativar o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo novo Então... Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri